Passa o pau, passa o pau, passa o pau, passa o pau na chota dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau, passa o pau na chota dela Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como foder gostoso e fica na ponta dela Vou te botar de 4 Vou te botar de 4 Vou te botar de 4 Essa menina é safada, essa menina é cachorro, é chupa tudo Tão gulosa com a boca Mama, mama, filha da puta Mama, filha da puta Vaga, pica de cano Mama, mama, filha da puta Mama, filha da puta Vaga, pica de cano Suga bem, suga bem devagarinho Mama, filha devagarinho Suga bem devagarinho Vaga, pica de cano Nós é magrelo da piroca grande e grossa Nós é magrelo da piroca grande e grossa Ela gosta, gosta, gosta que nós soca Que nós soca, 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 soca Que nós soca, 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 soca Vai movimenta a buceta Vai movimenta você Tu tá no baile do Arão Vai movimenta você Tu tá no baile do Arão Trepa, trepa Tá perdendo a linha Aqui no Arão Reis Trepa, trepa Vou botar pra te machucar Vai movimenta No baile do Arão Reis Vai movimenta você Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Vai movimenta você Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Vai movimenta você Vai empurraner Vai empurraner Vai empurraner Vai te dar só um gandão Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovov Joga, joga a música daqui, eu tô presente Tenta, 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 tenta na pica dos Cri Tenta, tenta na pica dos Cri Trepa, 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 trepa Tenta, 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 tent É só pirocadão, mete com pressão, é só pirocadão, mete com... Soca tudo na buceta, me deixando com tesão, é só ca tudo porra, oi me deixando é assim ó Soca tudo na buceta, me deixando com tesão, é só ca tudo porra Soca tudo na buceta, me deixando com tesão, é só ca, toca, 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 toca tudo porra Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar, só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Se tá gikando, gikando, concentra, vai Se tá gikando, gikando, concentra, vai Oh! Pinta, 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 p Vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra Voco Voco nessa porra DJ T.H. que tá te convidando Vem que eu sou cachorra Vem cachorra rebolando Vem que eu sou cachorra Vem cachorra rebolando Vem sentando Vem cachorra rebolando Vem sentando Vem cachorra rebolando Voco Voco a noite toda Vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra Mete, 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 mete Tudo nessa porra Voco Voco a noite toda Vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra Vem sentando Vem cachorra rebolando Vem sentando Vem tomar de parte Toma, 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 toma Toma, toma, você pensa de pica Mas se posiciona e torceza por cima Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem safada Vai tomar de lado Eu quero é fuder Ai, ai, que delícia Tá gostando né putinha Tá gostando né putinha Das relógio tá furando Tá piscando né putinha Porque eu sei que tá gostando Tá piscando né putinha Porque eu sei que tá gostando Toma, 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 toma Então toma, então toma, então toma Então toma, então toma Toma, então toma, então toma, toma Vai tomar na chota, vai tomar na chota Quero ver você sentar, senta, 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 senta e rebola Fica de 4 em pi no cu Ai meu cu, ai meu cu Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ai meu cu, ai meu cu Fica de quatro em bi no cu Ai meu cu, ai meu cu Fica de quatro em bi no cu Caralho mané, que barulho doidão Deve ser o HG na produção, né? Deve ser o HG na produção, né? Vai tomar na chota Vai tomar na chota